Música Ai, por que as pessoas tem que conhecer a Maíra? Ah, porque a gente tá fazendo tudo isso com tanto amor, com tanta dedicação. Todas as flores ser maratona como uma série, tem gancho que nem uma novela, dá vontade de ver todo dia. Música A dificuldade maior, eu acho que é esse entendimento de que a gente tem conceitos e estigmas muito enganosos, estereótipos com relação à deficiência visual e uma vivência que convive com essa condição. Então, desconstruir esse entendimento e levantar novos pilares possíveis pra essa história andar, tem sido muito interessante. A Moira Braga, que é a nossa preparadora corporal e atriz da novela, tem um filho da idade do meu, então nós nos frequentamos, eles são amigos. Como a Natália Santos, que também é assistente de direção da novela, tem um filho. Então, até assim, já pro meu filho participar de um mundo diferente, sabe? Então eu tô muito grata por essa experiência, assim, porque todos nós, obviamente quando eu faço um trabalho não sou só eu que mudo, né? Todo mundo que tá ao meu redor também. O Diego é o personagem que eu mais me preparei pra fazer a minha vida inteira. Quando se constrói uma base sólida, você fica livre pra dançar, livre pra improvisar, e aí isso tá acontecendo com todo mundo. Eu tô apaixonado por esse elenco, todo mundo é maravilhoso, todo mundo tá voando em cena e querendo, fazendo com vontade, querendo entregar pra vocês uma história de amor, de romance, de buscar o que você quer na sua vida, de traição, de vingança, de ação, de suspense. A Jéssica é uma personagem, como você disse, bem dramática, realmente. Desde o início ela já tem uma trajetória pesada. Foi uma construção, assim, muito, é... um conjunto, assim, porque realmente é uma atmosfera que nenhum de nós, assim, dos atores, pelo menos, já teve essa experiência na vida. Foi difícil entender esse lugar, né? Ainda é difícil. Sansa, né? Eu já começo gostando desse nome. Quando eu vi esse nome eu já gostei do personagem. E é um cara que tá preso, né? O presidiário, e as mercenas são todas no presídio. E... e aí vocês vão entender por que que esse cara tá lá, e o que que esse cara quer, o que que esse cara vai tentar fazer, né? Porque... é coisa, assim, do bem e do mal. Galera, é o seguinte, vocês não podem perder todas as flores no Globoplay, por quê? Porque a Michelle tá fazendo essa novela e ela tá arrasando com a Chininha. E a Mariana tá arrasando também com o Judite, querida. Você não pode perder essa dupla, tá? Que a gente tá dando nome e sobrenome. A primeira novela brasileira com alta inscrição, que é a maneira como 7 milhões de pessoas com deficiência visual conseguem acompanhar o conteúdo de dramaturge. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje, de pensar em satisfação pioneira, nessa aventura diferente que é fazer uma novela streaming. Queria dar um parabéns gigante pro elenco, né? Não vou falar de todos. A vontade é enorme. Eu sei bem o prazer de estar com vocês, assim, de compartilhar. É muita coisa, muita coisa. Valeria a pena um dia o Globoplay e o Eric pegarem e vamos contar a história desse bastidor, assim, também. Eu queria agradecer as pessoas cegas e com baixa visão e as pessoas todas que militam pelo anticapacitismo que estão junto da gente. Porque em poucos meses, muitos de nós que nem tínhamos ouvido falar sobre capacitismo, aprendemos numa velocidade estonteante, não apenas como ser legalzinho com eles e trazer e incluir, mas como isso é importante pra vida da gente como um todo. A única coisa que eu não me conformo é de não ir à campoa, de ter puxado o meu monte todo, como mudou hoje. O primeiro que mais me cativou no Darcy é o próprio Darcy, que tem muito a ver comigo. E eu posso aprender muita coisa com ele, como ele também pode aprender muita coisa comigo. E depois a surpresa de estar vivendo é uma coisa que eu jamais imaginei viver, né? Mas aprender sempre é bom. Aprender a participar, aprender a compreender, principalmente quando vierem as críticas e os elogios. O Oberdã é uma das flores que não se tira, né? Então, o Oberdã tem uma relação muito boa com a Jussara. Ele ama a Jussara, ele ama o Celinho. Ele ama essa relação que ele tem com a banda, com a família. Só que infelizmente esse transtorno atrapalha ele em muitas coisas, né? Quando ele vê a coisa que já está acontecendo, isso dá ruim pra ele, sabe? Mas faz parte. Tadinho de Oberdã. Pob e Oberdã. Tadinho de Oberdã. Tadinho de Oberdã. Tadinho de Oberdã. Obrigado.